Comedores de queiro do canal do Mineirinho Por cá o Mineirinho de MG Dias fez tão bom Ó o Coyada lá ó Galera, aqui ó É bom que você prometeu que esse Coyada producione Você foi lá e começou na minha frente Ó irmão, você falou que ia fazer vídeo e depois desistiu É Então, que é o seguinte Nós vamos remover os cabeçotes Vou mostrar a vocês os cabeçotes Nós vamos remover os cabeçotes né Coyada É Porque essa caminhonete só de funcionar na lenta Ela já estava jogando água fora Lembrando que essa caminhonete é de um inscrito Eu já esqueci o nome Um abraço para você que é dono da caminhonete da F4000 Que eu já esqueci o nome Remove aí Coyada Aí nós vamos ver Aonde que tá Qual que tá trincado E ou tá trincado Ou a junta tá queimada Só um momento Por favor Então galera Veja bem o que que aconteceu Ó O cilindro Raspou Segundo cilindro raspou Tá engatado Segundo cilindro raspou Então o que que faz Próximo procedimento Vou mostrar pra isso Presta mais Tem que cortar Tem Passando água por esse cilindro Esse motor aqui é 329 ou 326 329 Comedores de queiro do canal do Mineirinho Infelizmente a F4000 Raspou O cilindro Vocês vêem aqui Se vocês observarem lá Eu tento tá foco Lá aqui Ó Tudo Arranhado Um caso desse aqui A vantagem desse motor É que ele é um 229 Ó Mineirinho Mas o que que é um 229? É um motor já mais novo Da MW É mais novo entre aças Ele é antes do X10 O que que acontece? Ele é camisa molhada O que que é camisa molhada? É camisa que você Faz a substituição Sem precisar de alguma ferramenta especial Sem precisar de fazer A usinagem Entendeu? É foda mesmo Entendeu? Aí é camisa molhada O que que é o seguinte? Agora vem a outra A outra questão Infelizmente Essas motorzinhas Na F4000 Você tem que arrancar o motor Pra fora Pra fazer a remoção Dos kits Por que? Cês tão vendo Cês tão vendo essa travessa aqui Ó Que ela é toda Sordada Toda Zangada Não tem como Você Arrancar o kart Dela aí no lugar Então se precisar de fazer Uma troca de oil Troca de kit É troca de kit Tem que arrancar o motor Tem Fala alto Lá E tem que arrancar Se precisar de trocar uma junta do kart Tem que arrancar o motor Então se tiver um vazamento no kart Cê tem que arrancar o motor Tem E Precisa trocar a embreagem É mais fácil arrancar o motor Do que o câmbio É mesmo? É Porque tem uma travessa ali Debaixo Ali ó Que é o cão chupando manga Pra poder tirar ela Tá? Aí vocês vão ter vídeos Explicando sobre o 229 Cês lembram Se que eu falei Da bomba do EDC Que é uma bombilinha Que ó Essa é uma bomba rotativa Ó lá Os quatro cilindros Saindo na bundinha dela Ó Os quatro caninhos injetor Ó Aí que tem Saída A B C E D Aí roda E vai bombeando Por ali por trás É outro sistema É como se É parecido com a bomba CP3 É parecido com o distribuidor do Opal Entendeu? Essa Essa caminhonete É uma F4000 Motor MWM 229 Tá? Tá aí Tá visto Agora E se for o motor da 608 Nesse trem Fica bom? Dá de colocar Coelhada Fica bom não O motor da 608 é bom Aí é Vamos esperar Vamos aguardar o cliente Avisar pra ele Que tem que remover O motorzinho dele Tá bom? Vou ficando por aqui Depois tem mais vídeo Então o comedor de queijo Já tá De 134 Fahrenheit Estou Useando A válvula termostática A lava É isso aí Eu vou gravando aqui Vou acompanhando aqui Certinho Meu braço tá doendo Segurar esse termo Aí ó 146 Agora Não quer nem aumentar Nem diminuir Olha o fogo Olha o fogo 369 Foi em raio E aí Comedor de queijo 166 166 Grau já Foi em raio Olha o F Zinho Não E aí Comedor de queijo Já deu 180 Fahrenheit E ainda não Fez nada Vamos esperar pra ver Quantos que vai abrir Ó mãe Tá quase fervendo Comedor de queijo Esse trem Não quer abrir não Significa que a lista Travada Ó 206 Fahrenheit 193 Isso aí Isso aí é que Tá travada Significa que ela Tá travada Tem que ser trocada Aversa válvula Temos estática Essa válvula Temos estática Ela é do 370 Chegou meu pai Boa tarde senhor Vocês estão bom? Por calma E nem me Já diz Tamo aqui Vamos acompanhar Tá travada Acompanhada Tá travada Por que Coelho Não abriu Olha lá Você pôs Em Fire Pôs É O 202 Agora Põe Celso Celso 94 Ela não Abriu Acompanhada 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 Acompanhada